Até o melhor do mundo fica nervoso de vez em quando? De vez em quando, não. De vez em sempre. E quando nós íamos chegando no Estado, aí eu olhei pelo vidro, vi aquele monte de brasileiro com as bandeiras e gritando no Brasil, me deu um acesso de choro. E eu queria parar e não conseguia parar. Poxa, eu era o jogador mais antigo. E os outros jogadores ia perguntar, pô, por que será que ele está chorando? Mas foi, sabe, uma emoção que me deu, um desabafo. Meu Deus, essa pra mim é a última copa. Me prepare para a última copa. Eu quero a última copa, eu quero a sua ajuda. Eu queria passar pelo vidro, eu quero fazer. Obrigado.